2024 será o ano mais importante para o mundo. Teremos eleições na Europa, nos Estados Unidos, na Índia, na Rússia. Teremos eleições em Taiwan, eleições na Venezuela. Cara, são eleições que poderão mudar o mundo para melhor ou para pior. Será um ano que nós teremos várias eleições importantes e aqui nos Estados Unidos vai ser monstruosa. Você não tem ideia do que serão as eleições aqui. Você já viu como foram as eleições entre o presidente Bolsonaro e o bêbado do Lula. Imagina essas eleições aqui nos Estados Unidos. E digo mais, os resultados dessas eleições no mundo em 2024, elas podem também colaborar com a vitória da direita no Brasil. Então é muito importante que você fique ligado nesse vídeo. Também vamos falar um pouco sobre quem mais? O monarca. O monarca que é aquele cara que muitas pessoas da direita têm falado dele. Muitas pessoas têm o visto como um símbolo de liberdade. Cara, pelo amor de Deus, vamos entender quem ele realmente é. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente possa vencer. Lembrando a você que nós acreditamos em uma virada. Acreditamos que o ano de 2023, que está terminando agora, foi o ano em que o Lula esteve mais forte. Ano que vem, ele estará mais fraco. E com as eleições aqui, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os outros lugares, o Lula pode ficar cada vez mais fraco. Então vamos direto ao assunto, sem muito lero, lero. Vamos direto ao assunto das eleições. E depois vamos falar dessa situação, das besteiras que esse rapaz falou. Vou aumentar aqui para você ver de uma maneira melhor. Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que assim fica melhor para você, né? Vamos pegar aqui, eleições de 2024 vão levar mais de 4 bilhões às urnas e podem reconfigurar a política mundial. Ou seja, essas eleições de 2024 podem dar uma nova ordem ao mundo. Porque você sabe que os comunistas querem uma ordem mundial, você sabe que os globalistas têm essa ordem mundial, e nós podemos dar um checkmate e simplesmente frear essas nojeiras que estão acontecendo no mundo. Eu vou passar diretamente aqui para os mais importantes. Taiwan. Em 13 de janeiro, um novo presidente no centro das tensões, Estados Unidos e China, estarão ali. Os riscos são especialmente altos nesse momento de tensão acrescida entre Pequim e Taipé. É a medida que os Estados Unidos continuam prometendo uma garantia à democracia de Taiwan. Então você tem uma eleição agora também na Taiwan. Você sabe que existe conflitos entre Tailã. conflitos assim ainda não bélicos, mas é uma guerra, aquela guerra fria entre a China e Taiwan. Rússia, em 17 de março. Então imagina, olha, 13 de fevereiro é a eleição em Taiwan. 17 de março já é a eleição na Rússia. Claro que na Rússia todo mundo sabe quem vai ganhar, né? Pelo amor de Deus. A eleição na Rússia está igual o final do Mundial. Era Manchester City e Fluminense. Todo mundo sabia quem ia ganhar. Então todo mundo sabe aí quem é que ia ganhar, né? Engraçado desse negócio do Manchester City e Fluminense é que sempre que eu vou no Instagram e vejo alguma coisa sobre o Fluminense, eles mostram uma jogada do Fluminense que eles estavam na defesa, fizeram passe, 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 e saíram jogando. O cara perderam de 4 a 0. Fica mostrando o quê? Não teve nada para mostrar. Fica mostrando aquela jogadinha. Então me desculpa você, meu amigo tricolou aí, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Índia em abril. Olha isso. Fevereiro, olha só. Fevereiro, março, quer dizer, janeiro, março e abril. Em abril, ó, em abril e maio, porque deve ser duas, dois turnos, a nação mais populosa do mundo em uma encruzilhada. Então você está aqui, uma grande eleição na Índia. Isso aqui é uma coisa crazy, né? Maluca. Olha aqui, ó. Parlamento Europeu, 6 a 9 de junho, uma grande mudança para a direita? Sim. Tomara que a gente consiga colocar a direita no Parlamento Europeu. É que eu venho falando para vocês há muito tempo isso aqui, e sei que vocês têm tido dificuldade para mim entender. Porque vocês estão acostumados a ouvir canais de teorias de conspiração. Nós tivemos aquele problema, alguns anos atrás, onde a maioria dos canais da direita, eles davam uma puxadinha para o lado do Putin. Eles não entendiam que o Putin é do mal, sempre foi do mal, sempre será do mal. Então muitos canais até de direita deram uma puxadinha. Quando o Bolsonaro cometeu aquele erro em dizer que o Putin é um conservador, levantou vários canais a ficarem do lado do Putin, em vez de dizer, ó, Bolsonaro errou, o Putin não é um conservador. Ah, mas Fábio, o Putin é um conservador sim, porque ele, o Putin não é conservador. Não existe liberdade na visão do Putin, não existe democracia na visão do Putin. Então você não pode dizer que ele é um conservador porque ele é um cara que vai à igreja. Isso é só, então, ah, mas ele conserva isso. Isso aí tem que ser várias coisas. Pra você se considerar um conservador, é um checklist. Check, 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 check. O Putin é check, não 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 check. Então ele não é conservador, nunca foi, nunca será. Então o que acontece? Naquela jogada ali, vários canais de youtuber começaram a enganar vocês, dizendo que Putin era bom, Putin era aquilo. Ah, aí depois mudaram que o Putin não era bom, porque é indefensável, não tem como proteger o Putin, começaram a dizer, ah, o Putin é ruim, mas o Zelisky também é. Ah, o Putin é ruim, mas a Ucrânia também é. Aí começaram aquela loucura toda. Lembrando a você, mais uma vez, que a treta do Biden com a Ucrânia foi antes do Zelisky, tá? Então, claro que a Ucrânia é um país globalista, a Rússia é o lado comunista e nessa luta nós ficamos com os globalistas. Os globalistas, eles estão junto com Israel, contra Hamas. Lula está com Hamas, Lula está com a Rússia. Nós, nessas brigas, nós estamos com a Ucrânia e estamos com Israel. Por quê? Porque a gente luta, porque não tem escolha, entendeu? Não tem escolha. Você quer que a Rússia cresça, a Rússia invada a Europa? Não. Você quer que o Hamas cresça, invada? Não. Então, nós temos que apoiar esses dois. Lembrando a você que na Segunda Guerra Mundial, você viu que muitos países tiveram que se unir para atacar o inimigo maior. O inimigo maior hoje são eles, os comunistas. Então, a gente tem que entender isso. Então, o parlamento europeu, ele pode ir para a direita. E isso será interessantíssimo se isso acontecer, mais vitórias para a direita. Então, vai ser louca, louca, louca esse ano. E os Estados Unidos, no finalzinho do 5 de novembro, o fator Trump. Cara, vocês não têm ideia do que está acontecendo aqui. Eles estão querendo, como deixar o Bolsonaro inelegível, eles querem deixar o presidente Donald Trump inelegível. É uma luta, não é certo de que o Trump estará como candidato. Não é certo, nada é certo ainda. Tem muita briga, tem muita coisa acontecendo. Eu acredito que o Trump será, sim, um candidato. Acredito que iremos ganhar, mas vai ser muito difícil. Vai ser, cara, vai ser por pouquíssimos pontos. Então, eu acho... E a gente vai, começando agora, vamos usar o telão agora, vou mostrar para vocês os mapas. Começando em janeiro, a gente começa a ensinar a você fazer um vídeo específico sobre eleições americanas. Ensinar tudinho sobre eleição americana. Para quando estiver chegando lá para novembro, você sabe de tudo e você vai poder contar com todo mundo ou contar para todo mundo como é as eleições nos Estados Unidos. Cara, isso aqui vai ser inacreditável. Lembrando a você que as eleições americanas, você precisa de 270 pontos para você ganhar as eleições. Então, normalmente, os republicanos perdem no voto popular, mas eles podem ganhar no voto que realmente conta. Então, eu vendo hoje, isso pode mudar, eu vejo que o presidente Donald Trump ganha nos votos que realmente conta e perde nos votos populares. Dificilmente um presidente da direita ganhará em votos populares quando você tem Califórnia e Nova York que apoiam a esquerda. Dificilmente. E aqui, vamos falar sobre isso aqui, isso aqui é interessante, que muitas pessoas estão caindo nessa armadilha. Nós tivemos o problema agora com a questão do negócio do Rumble. E muitas pessoas aí falaram que o Alexandre de Moraes pediu para o Rumble tirar o Monarca e só isso, e continuar no Brasil. E o Rumble teve uma decisão de, ao invés de sair, de tirar o Monarca, de censurar o Monarca, o Rumble preferiu parar com o trabalho no Brasil e entrar na justiça, entrar na justiça. O que você acha? Você acha que o Rumble fez certo ou fez errado? Porque, por exemplo, eles poderiam ter vários outros canais de direita, tem várias outras pessoas de direita que faziam vídeos no Rumble e agora acabou para todo mundo. Quer dizer, fechou o Rumble no Brasil. Você acha que eles fizeram certo em ter fechado? Ou você acha que era melhor eles terem feito como fez o Twitter, como fez o YouTube, como fez o Facebook? Todos esses grandes plataformas, eles obedeceram o Alexandre de Moraes. Eles simplesmente falaram, olha, para censurar essa pessoa, censurou. É para censurar essa pessoa? Censurou. Eles não pararam o trabalho. Eu digo para você, por exemplo, se o Google fizesse o que o Rumble fez, na hora resolviu o problema do Brasil. Porque se o Google sai do Brasil, cara, é um problema catastrófico, né? O problema que o Google pode causar no Brasil é um problema que não dá nem para você conseguir medir. Seria uma... O Brasil viraria, sim, um... Cara, talvez aí sim o Brasil viraria uma Venezuela. Talvez aí sim o Brasil viraria uma Venezuela. Mas não vejo o Google fazendo isso, não vejo o YouTube fazendo isso. Eu não vejo plataformas que realmente estão fazendo dinheiro fazendo isso. E o meu argumento é, eu não acredito que Rumble saiu por causa do Monarca, né? Já expliquei para você que o Monarca é aquele cara que ficou famoso por falar besteiras e fumar maconha. Ele não sabe o que fala. É um cara que deve atrair muitos jovens falando besteira e fumando maconha. É tudo o que ele fala. Não entende nada de política. É um cara que não apoiou o Bolsonaro. Na verdade, foi contra o Bolsonaro. Foi um desses idiotas que disse que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. E a gente tem que ficar de olho. Então, olha só no caso que ele falou aqui. Eu vou botar três vídeos aqui para você entender quem ele é. Vamos lá. Ah, tá. Ele falou cinco dólares e falou. Por isso que o Lula está no poder. Parabéns. Isso, cara. Beleza. É o voto. Tudo é a solução do povo e é o voto. Acredita nessa mentira aí que você vai... Então, aqui ele continua falando besteira, né? Então, ele acha que o povo não deveria votar. Ele acha que o voto não conta para nada. Ele acha que o voto não existe. E essa mentira que vai sendo espalhada e vai idiotizando cada vez mais pessoas. Votaram na Argentina. Você lembra que muitas pessoas me criticaram porque eu dizia que o Milley iria ganhar as eleições. Eu dizia para vocês diversas vezes que o Milley tinha faca e o queijo na mão e iria ganhar. E várias pessoas até mesmo me falaram que o Alano Santos e todos eles já falaram que a Argentina vai ser da esquerda. Nunca a Argentina vai ganhar. E ninguém. Então, pessoas como o NACA acham que a Argentina... Não, não adianta votar. Não adianta votar que voto não acontece nada. É a cabeça dessas pessoas que vai poluindo outras pessoas. A esquerda não pensa assim. A esquerda vota. Essa é a diferença. Vamos lá. Olha só. Ele continua. É só o voto. Por isso que a gente vota há 30 anos e tudo continua a mesma coisa. É porque sempre porque as pessoas... Tudo continua a mesma coisa. Na verdade, não é tudo que continua a mesma coisa. Muitas coisas mudaram. Através dos nossos votos, muitas coisas mudaram. Eu lembro do Brasil com a inflação de 100% ao mês. Muitas coisas mudaram. Por causa dos seus votos. Então, os seus votos acertaram algumas vezes e erraram algumas vezes. Então, o voto certo acerta. O voto errado afunda. O voto errado agora está afundando o Brasil. Vamos lá. Então, votaram do jeito certo. Ah, se a gente tivesse votado no Bolsonaro, o mundo tinha mudado. Peraí, peraí. Eu votei no Bolsonaro em 2018. O que aconteceu? Virou ditadura o país, né? Eu voto... O Brasil não virou uma ditadura quando o Bolsonaro estava no poder. O Bolsonaro entrou no poder. Se ele votou no Bolsonaro, foi bem votado. O Bolsonaro começou a melhorar o Brasil. Aí nós tivemos a pandemia e uma guerra. Só que esse é o tipo de pessoa que só atrapalhou. Porque ele acreditava na maluquice, né? Deve ser tanta maconha, que ele não entende que... Cara, quatro anos... Como é que o Bolsonaro vai mudar o Brasil em quatro anos? Como? Explica pra mim isso aí. Como que o Bolsonaro ia mudar o Brasil? Ninguém vai mudar nada em quatro anos. Nada. Então, o que o Bolsonaro precisava era uma reeleição para dar continuidade no trabalho. Agora, a verdade é que o Dino está querendo prender o Monarca. Se o Bolsonaro fosse presidente, se esse idiota tivesse votado no Bolsonaro, nesse momento o Dino não estaria no STF. O Dino não teria sido ministro. Ou seja, ele não estaria agora nessa situação. Não estaria. E está nessa situação porque falou um montão de besteira. Não coloque ele no lado de quem está sendo perseguido. Ele não está sendo perseguido. Ele cometeu crimes. Vocês têm que saber quando uma pessoa está sendo perseguida e quando uma pessoa comete crime e se vitimiza dizendo para que está sendo perseguido porque quer a sua ajuda. Você tem que entender isso. E aí, no Bolsonaro em 2018, o que aconteceu com o meu voto? Virou ditadura o país, né? Realmente. Eu acho que se eu tivesse votado em 2022, a gente estava melhor agora. Essa era a solução. Coca, é o voto. Porque da última vez que eu votei... Se isso te serve de consolo... Não, o cara... A pergunta do cara. Se eu tivesse votado no Bolsonaro agora, estaria melhor. Mas é lógico que estaria melhor. É óbvio que estaríamos melhor, meu filho. Sem dúvida, estaríamos melhor sim. E tem gente que ainda dá ouvido a esse cara. Vamos lá. Meu filho, ele votou para o Bolsonaro. Está vendo? Olha o efeito da maconha. Ele votou no Bolsonaro, mas o Bolsonaro não ganhou, meu filho. E o Bolsonaro não ganhou porque muitas pessoas como você, Monarca, teve um nojinho estético. É o nojinho estético do Bolsonaro. E aí, por causa de um milhão, o Bolsonaro perdeu essas eleições. Pelo amor de Deus. É, mas eu vou salvar a pátria com o meu voto. Pois é, cara. Parece que o seu voto não faz diferença nenhuma, né? Eu fico com essa impressão, mas eu devo ser burro, cara. Deve não. É, com certeza é. Não deve ser burrice. É efeito da maconha na cabeça. Vamos lá. Olha só, ele falou mais. Olha só isso aqui. Os Estados Unidos e soberania, eles nunca vão dar. Eles sempre foram donos de tudo. E o grupo empresarial que manda no Estado... Estados Unidos sempre foi dono de tudo. Mentira. Isso aqui é a narrativa de que o brasileiro cresceu achando que... Botaram na cabeça do brasileiro que os Estados Unidos é um malvadão. Então, o problema do mundo é os Estados Unidos. O problema do Monarca é os Estados Unidos. Só que o babaca fugiu para os Estados Unidos. Esse que é o maior problema do brasileiro. É o cara que foge do Brasil porque o Brasil está uma merda. Não vota no Bolsonaro. Deixa o Lula ganhar. Foge do Brasil para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ele diz que os Estados Unidos é uma merda. Que os Estados Unidos é aquele que quer mandar em tudo. E é o malvadão. Esse que é o problema que eu vejo em brasileiro vindo para os Estados Unidos. Uma porrada de brasileiro que chega aqui fugindo da merda do Brasil. Que está sendo feita. Vem para cá e vota no Biden. Vamos lá. A BlackRock tem que se inscrever em vanguarda. Já manda no Brasil e agora eles só vão implementar o sistema deles aqui. Entendeu? A agenda 2030 que eles querem. Olha isso. Eu acho que era isso. O presidente tinha que usar esse momento mundial. Onde se surge uma força multipolar. Onde se surge um outro bloco de poder. Com a China e com a Rússia. Cara, surge um outro bloco de poder. O outro bloco de poder é um bloco comunista. Esse imbecil está dizendo que tem um problema com o globalismo. Nós sabemos que sim. Mas você não vai se juntar com o comunismo achando que os comunistas seriam melhor do que os globalistas. Olha o que ele fala. Preste atenção para você ver. Olha só. Esse momento para crescer o Brasil e destacar o Brasil no mundo. Escuta. Eu acho que isso seria o ideal. O Lula até que tenta fazer isso, de certa forma. Ele não dá muita moral para os heléns, entendeu? Ele faz reproximações e está dando moral para a Rússia. A política externa do governo Lula não tem sido de todo ruim, não. Cara, a política externa do Lula não tem sido ruim. Porque ele dá moral para o Putin. Ele dá moral para o Putin. Você vê como é que o brasileiro, principalmente o que fuma maconha, realmente é maconha feita a cabeça da pessoa. Vamos lá. O finalzinho agora. O Zulu mandou. Monarque, você é o Sócrates da era moderna. Mano, ele é o Sócrates da era moderna. Putz, Guilherme. Essa aqui deu vontade de cagar. Chamar um imbecil desse de Sócrates. Um cara que nunca deve ter lido um livro na vida, você chama o cara de Sócrates, mano. Esse aqui é o filósofo da direita hoje. É esse cara aí. Olha isso aí. Vai lá. Esse é o Sócrates da era moderna, além do seu tempo. Porém, temo que acabe como Sócrates. Temo que acabe como Sócrates. Você sabe que o Sócrates foi envenenado, né? Morreu envenenado. Morreu envenenado. Preso, morreu envenenado. Então ele tá pensando que vai acabar como Sócrates, vai acabar sendo preso, né? Eu acho que é isso que ele tá falando. Mas, porra, chamar o Monarca de Sócrates, porra, mano, dá vontade de cagar. Eu vou dizer pra você. O Brasil, cara, é o Brasil que a gente vive. O Brasil que a gente vive é esse nível, é esse nível que a gente tá. Chamar o Monarca de Sócrates. O cara que fuma maconha o dia todo e fica falando de teoria de conspiração e maluquice, apaixonado pela China, a China, apaixonado pela Rússia, achando que uma nova ordem entre a Rússia e a China seria algo melhor do que o que nós temos agora. Cara, tem que ser muito burro para acreditar num negócio desse. Mas fazer o quê? Deus abençoe todos vocês. Tem um dia maravilhoso. Agora, às 15 horas, vamos fazer uma live sobre essa situação. Você confia nas Forças Armadas? Quem são eles? Eles são melancias? Vamos falar sobre isso às 3 da tarde. Tchau, tchau, galera. Um abraço.